Oia! Que vem cheia de mistura Se o cabra vicia nela Vai logo pra sepultura Passa erva, passa erva Que esta erva não enjoa Erva mate sendo pura Te garanto que é bem boa Passa erva, passa erva Que esta erva não enjoa Erva mate sendo pura Te garanto que é bem boa Tomara que eu tenha sorte Que a minha ideia não mude Quero cebar sempre o mate Porque faz bem pra saúde A gente fica mais forte Muito mais macho e mais rude Não gosto daquela erva Que faz mal pra juventude Passa erva, passa erva Que esta erva não enjoa Erva mate sendo pura Te garanto que é bem boa Passa erva, passa erva Que esta erva não enjoa Erva mate sendo pura Te garanto que é bem boa Vamos avisar a nossa juventude Que use a erva de chimarrão Porque esta eu garanto que é bem boa Existe a erva de chá E há de fazer chimarrão Estas duas eu garanto Que faz bem pra o coração Mas a tal de erva daninha Deixa o índio bem doidão Por isso que eu sempre digo Viva o nosso chimarrão Passa erva, passa erva Que esta erva não enjoa Erva mate sendo pura Te garanto que é bem boa Passa erva, passa erva Que esta erva não enjoa Erva mate sendo pura Te garanto que é bem boa Alô meu amigo Gildinho Dos monarcas lá de Erechim Me manda uma erva daí Mas de chimarrão